Fala galera do YouTube, eu acho tão frágil, tá mostrando que hoje aqui meu pé de abóbora como que ele tá bonitão, começou a dar umas abobrinhas na ponta, vou tá mostrando ali vocês virem, umas flores ali, bem vistoso, nasceu por acaso, joguei a semente ali, não cuidei muito e nasceu aí graças a Deus, tá mostrando aqui pessoal, olha só que bonitinho olha aí, já tá uma abobrinha ali, tem uma outra aqui também, aí que bonitinho, deve ter mais algumas outras por aí pra frente, mas eu não vou pisar, não fico com medo de eu pisar em cima dele e matar alguma, prefiro deixar assim, de surpresa, não é que eu tiver maior, bom pessoal, é isso aí, quem gostou do vídeo, dá um joinha, quem se inscreveu no canal, se inscreveu, valeu, um abração, até o próximo vídeo